E aí galera, tudo bom com vocês? E aí galera, tudo bom com vocês? Desculpa aí, uma semana sem vídeo é que a gente teve uns probleminhas, certo amor? Certo. Enfim, estamos aqui e vamos fazer um vídeo novo totalmente especial para vocês. Certo amor? Vamos fazer um vídeo sobre... Conte qualquer história. Fala qualquer história. Já amor, pronto? Sabe como é que se joga, né? Eu falo uma palavra, você continua, eu falo uma palavra, você continua, uma palavra, 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 sem parar. Qualquer tipo de palavra? Não é tipo de acordo com a que tu fala não, tipo comida, macarrão, não né? Tá. Tipo se eu falo macarrão, tu falo comida. Não, mas não pode usar duas, se quiser só uma. Senão leva uma chinelada. Ah tá, mas é tipo... Tipo assim, a gente vai continuar a história, né? É, é. Já? Já? Já. Eu. Fui. Na. Casa. De. Fulana. Mijar. E. Peidei. No. Sofá. Na mão. Vem cá, vem cá. Na mão, vai. Ontem. Fui. Lá. Na. Feira. Peidar. E. Caguei. Nas. Calça. Pois. Eu. Não. Tinha. Vergonha. Papel. Papel? Vergonha é papel, não, continua. Não, filha, não, 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 não. Hoje eu perdi. Ela não errou. Ela não errou. Fala, filha. Não. Depois eu tinha dinheiro para comprar comida 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 comida. Ela não se ferrou. Ela não se ferrou. Não, não se ferrou. Você vai me marcar a tua senhora. Eu. Na. Casa. Fui. Cagar. Tu só fala em cagar também. Alô, não atrapalha, vai. Continua a história, é bom. Ah, tá. E? Feidei. Fedeu. Mão Filhão, mão Nada a ver, me dá a sandália, nada a ver Ele tá vacilando aqui o antinê Injustiça Ontem Fui Cagar Travou Naquela hora eu quero ver que você coisou Ele vacila né amor Vai Taca a mexiga, eu vou chutar a tua pontua Não vai não Agora tá frascado Eu Fui Cagar Na Varanda E Pendei Depois Maçã Com Ovo Também Caguei Mas Calça Pois Eu Não Tinha Vergonha De Ninguém Pois Pois você repetiu Não tem nada a ver Tu falou que não podia repetir Quem disse que não podia repetir? Não mentira Eu O que é isso produção? O jeito dele Amor Meu amor Meu amor Eu tenho dó de mim Vai ver isso Pode Tudo novo Lucas É Homem Claro Com certeza Pode crer Isso aí Não pode fazer duas palavras Tu quem que fez duas palavras? Você que fez isso aí Não Tá, foi eu que fiz pode crer Foi? Na mão Devagar amor Por favor Devagar sim Olha só Devagar Eu falei devagar Eu fui devagar Mas não foi não Assim Bia É Muito Gostosa Isso É Verdade Com Certeza Pode Crer É Meu irmão Isso aí Vamos lá Vamos lá Então galera Espero que você tenha gostado Adorado E amado Amor tem uma palavrinha Pra dar pra vocês Vamos Tá pessoal Eu não tinha Mas eu vou falar Tipo Eu só quero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se inscreva No nosso canal Pra nos ajudar Muito Deem like Desse vídeo Pra nos motivar Fazer o próximo Pra vocês Nos acompanhe sempre Quem quiser nos acompanhar Também nas redes sociais Está todas Na descrição Todos aqui abaixo Pra quem quiser Nos acompanhar lá E tem a fanpage também A fanpage A fanpage A fanpage A fanpage A fanpage Então galera Agora nós vamos Aprestar Pro 6 Ah que duvinho Vem cá Vem cá Sério Vem cá João Pedro Vem cá Vem cá Rapidinho Com vocês Isaac Dovini Parece não Não é Mas parece Né Esse aqui é meu irmão Com vergonha Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Um beijão Pra vocês Valeu Yeah E aí E aí E aí E aí E aí